E aí galera, beleza? Eu sou o Luan e hoje eu tô trazendo pra vocês, mano, a textura mais famosa de toda a história do Minecraft. Galera, essa aqui é a textura Fightful, mano, se você curte essa textura, já deixa o seu like, se inscreve no canal e, claro, não esquece, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e eu conseguir trazer muito mais conteúdos como esse pra vocês. Mas é o seguinte, galera, hoje eu tô com... Opa, eu acabei ficando ali, calma aí. Mas é o seguinte, galera, eu estou trazendo pra vocês a textura, mano, porque essa textura é muito boa, a textura Fightful, no Minecraft Bedrock ela é conhecida como a textura multipixel, mano. E eu tô aqui na versão 1.18 do Minecraft, então você pode estar utilizando essa textura aí na versão 1.18 sem nenhum problema e sem nenhum tipo de lag ou bug, tanto no celular, console ou até mesmo na versão Windows 10 Edition que é o que eu estou utilizando neste exato momento. E, mano, olha só como essa textura é da hora, mano, todos os itens aqui, eles têm essa textura mais um pouco realista e muito detalhadinha, mano. Ela é muito boa mesmo, essa aqui é a versão mais leve, se eu não me engano, ela se chama 32x32, tem versões mais pesadas dessa textura, mas essa daqui é uma textura mais levezinha e muito, muito bonita mesmo. Vale muito a pena você estar baixando e instalando aí no seu Minecraft. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, mano, algumas coisas, por exemplo, as cavernas, como é que ficam, né, os blocos lá embaixo. Eu acho que a água, a lava também, essas coisas, elas não modificam mais os itens mesmo, tá? Literalmente todos os itens aqui, eles são com essa textura mais detalhadinha, mano. Isso aqui é muito, muito da hora. Na moral, mano, vale muito a pena você baixar essa textura porque ela é muito boa. Tanto pra você que joga Survival, Minecraft, PvP e até mesmo outros modos de jogos aí, vai saber quantos modos de jogos existem no Minecraft, né? Mas olha só que da hora, mano. Todas as texturinhas aqui, bem top mesmo. Olha só as espadas, véi. As espadas são muito boas. Aqui na mão fica muito legal, olha isso, mano. E não é à toa que ela é a textura mais famosa de toda a história do Minecraft. Pra quem não sabe, essa textura aqui, ela era muito utilizada pelo... Jazz Ghost, mano. Quando eles faziam a série Survival, ele fazia... Eu utilizava muito essa textura, mano. Muito, muito mesmo. Toda a série Survival do Jazz Ghost, ele utilizava essa textura. Era muito da hora, mano. Olha só, eu tava tentando encontrar a caverna aqui, véi. Mas pelo visto, eu não vou estar encontrando... Ah, encontrei. Olha só, mano. Os blocos aqui, ó. Eles estão com a texturinha, ó. Pra vocês podem ver, ó. Tá muito top, na moral, mano. Essa textura é muito boa. Só que tá um pouco escuro, né? Tá dando até um pouco de medo. Deixa eu pegar uma tochinha aqui rapidão. Ah, agora sim. Com a tochinha. Agora a gente pode entrar aqui, ó. E tacando tocha aqui em tudo quanto é lugar. E tá explorando um pouco. Só que a gente pegou uma caverna, né? Que só tem esses blocos aqui. Eu queria ver a pedra lisa. Um pouco de lava. Queria ver aquelas cavernas bem abertas mesmo. Mas, infelizmente, a gente só encontrou essa daqui, né? Que é a Dipslate. E, mano, essas cavernas aqui são bem macabras, véi. São bem mais escuras que as de pedra. Nossa, eu tomei um susto, véi. Mas eu lembrei que eu tava no criativo. Ah, creeper. Você não pode me matar no criativo. Toma essa, trouxa. Mas, beleza. Chegamos aqui no final da caverna. Vamos voltar tudo aqui. E, mano, essa textura tá muito, muito boa, galera. E pra quem quiser baixar o link pra download, vai tá aí na descrição. Tá? Lembrando, galera. Quando vocês forem baixar o arquivo, talvez ele venha como .mcpec.zip. Aí, basta você clicar no arquivo, segurar em cima dele, e clicar em renomear, na opção renomear. E aí, vocês apagam o finalzinho, que é o .zip. E aí, vocês podem abrir o arquivo direto, instalando no Minecraft, beleza? Que é muito bom. Aqui no canal já tem o tutorial. Então, a gente nem precisa fazer tutorial nesse vídeo aqui, né, mano? Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, é só procurar no canal que tem tutorial. E olha só, mano. A lava também tá um pouco modificada aqui, ó. Tô vendo alguns pixels ali. Bem interessante. Eu achava que a lava não ia ser modificada, mas ela é modificada sim. E olha só esse bloquinho aqui também, ó. Esse negócio aqui que ilumina. Também é modificado, mano. Não é o vanilla aqui do Minecraft. Pra vocês verem, né, mano? Essa textura realmente tá atualizada. Mas não tem muito o que mostrar nela, pessoal. É literalmente o Minecraft, só que com uma textura um pouco mais realista. Uma textura que muitos de vocês já conhecem, eu tenho certeza. Eu só queria trazê-la aqui no canal, porque muitas, muitas pessoas querem baixar ela, porém não encontram download. Então, facilitando a vida de vocês, eu trago esses vídeos aqui de tutorial, mostrando a textura pra vocês, né? E, mano, na moral, deixa o like aí. Comenta outras texturas que eu posso trazer aqui no canal. Comenta as sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui. E deixa muito like pra me trazer muito mais conteúdos, beleza? Forte abraço, valeu. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. E tchau! Tchau!